Sempre achei que o otimismo era mesmo uma mola propulsora de muito movimento, passível de conquistas inumeráveis. Sempre quis crer que a esperança é uma lâmpada que deve ser mantida acesa, para que possamos rever todo o conceito aprendido acerca do que seja a vida, para que possamos antever o caminho que está diante de nós. Hoje lhes trago um texto de Ana Jacomo, intitulado Tomara, narrando a seguinte posição acerca de todos os Tomaras que devem fazer parte da base dessa esperança. E diz o seguinte, Tomara que os olhos de inverno das circunstâncias mais doídas não sejam capazes de encobrir por muito tempo os nossos olhos de sol. Que toda vez que o nosso coração se resfriar a beça, e a respiração se fizer áspera demais, a gente possa descobrir maneiras de cuidar dele com o carinho todo que ele merece. Que lá no fundo, mais no fundo do mais fundo dos abismos, nos reste sempre uma brecha qualquer, ínfima, tímida, para ver também um bocadinho de céu. Tomara que os nossos enganos mais devastadores não nos roubem o entusiasmo para semear de novo. Que a lembrança dos pés feridos quando, valentes, descalçamos os sentimentos, não nos tire a coragem de sentir confiança. Que sempre que doer muito, os cansaços da gente encontrem um lugar de paz para descansar na varanda mais calma da nossa mente. Que o medo exista, porque ele existe, mas que não tenha tamanho para ceifar o nosso amor. Tomara que a gente não desista de ser quem é por nada, nem ninguém deste mundo. Que a gente reconheça o poder do outro sem esquecer do nosso. Que as mentiras alheias não confundam as nossas verdades, mesmo que as mentiras e as verdades sejam impermanentes. Que friagem nenhuma seja capaz de encabular o nosso calor mais bonito. Que, mesmo quando estivermos doendo, não percamos de vista nem de sonho a ideia da alegria. Tomara que, apesar dos pesares todos, dos pesares todos, a gente continue tendo valentia suficiente para não abrir mão de se sentir feliz. Tomara.